Aleluia, salve os irmãos com paz do Senhor, amém, estamos alegres por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, estarmos na casa dele, aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abra a tua Bíblia comigo, no livro de Primeiras Reis, um texto bastante conhecido, Primeiras Reis, no seu capítulo de número 19. Versículos 5, 6, 7 e 8. Primeiras Reis, capítulo de número 19, versículos 5, 6, 7 e 8, amém? Que diz assim, E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe, dizendo, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho, versículo 8, levantou-se, pois, comeu, bebeu e caminhou com a força daquela comida, 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, oreve, amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento. Esse texto que nós acabamos de ler, é um texto bastante conhecido, onde o profeta Elias, ele perde o seu ânimo de vida, o profeta Elias, ele vai se deparar com a situação que ele está pedindo a morte para si. Quando nós observamos esse texto, não parece o mesmo homem de alguns capítulos atrás, ou de dois capítulos atrás. Porque no capítulo de número 17, nós vamos observar um homem corajoso, dizendo, segundo a sua palavra, que não ia chover durante um espaço de tempo. E logo depois, esse mesmo homem, ele desafia 400 profetas. E agora está um homem desanimado, cabisbaixo, triste e querendo a morte. Quando nós observamos esse texto, e eu paro para analisar que existem situações, que as nossas vidas, que as nossas vidas se encontram, que dá desânimo. Tem situações nas nossas vidas, que queremos parar na caminhada. Existem situações que acontecem conosco, que queremos abandonar tudo. Outro dia eu estava vendo, ouvindo um testemunho, uma pregação. Aonde o pastor, ele olha e diz assim, Deus, eu não vou ser mais crente. Eu vou desistir de tudo. E ele chega na sua igreja, e diz assim, a partir de hoje, eu não vou ser mais pastor dessa igreja, chega na sua convenção, entrega a sua carteirinha, e diz que não vai se vir mais ao Senhor. Cansado de tanta luta, ele chega na sua casa, e diz para sua esposa, ó, a partir de hoje, eu não sou mais casado. Eu vou sair de casa. Seus filhos, sem entender nada, começam a chorar, pedem, e ele sai de casa. Devido às lutas, às dificuldades, e ele diz que vai curtir a vida. E quando ele está indo para uma balada, ele depara com uma jovem. Mas se ela, era para Deus, para que ele fosse até aquele lugar, para salvar uma vida. E o texto que nós acabamos de ler, é um texto que não parece a mesma pessoa, de alguns versículos atrás. Eu não sei da maneira que você entrou aqui nessa noite, ou da maneira que você está em casa, assistindo pelas redes sociais. Mas eu quero te dizer, Deus, ele tem uma palavra para as nossas vidas na noite desse dia. Deus, ele tem um pão para você comer, e Deus tem um copo de água para você beber. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa dificuldade que você está passando, não é para você morrer. Aleluia! Essa dificuldade que você está passando, não é o fim. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai nos falar, que Elias, após ele ouvir uma palavra, dizendo que a sua vida, ia ser cefada, Ele para e foge com medo. Aleluia! Ele foge com medo de perder a sua vida. E Ele vai parar num deserto, debaixo de um zimbro, e vai dormir. Ei! Se você está dormindo, essa é a noite de você acordar. Se você está dormindo, essa é a noite de você acordar. Ainda não é o fim! Aleluia! A Bíblia diz que Elias, ele está deitado, dormindo. E o anjo do Senhor, vai lhe tocar, e dizendo assim, Ei! Acorda! Come! E bebe! E o interessante é que Elias, ele vai levantar, e vai comer, e vai beber. Só que ele não vai prosseguir, ele vai voltar a dormir de novo. Aleluia! Lobado seja o nome santo do Senhor. Ele vai comer, e vai beber, e vai voltar a dormir. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai nos dizer, que quando o agar, acaba-se a água, e o pão, que Abraão tinha dado pra ela, ela vai colocar o menino, no canto, e vai se afastar, num tiro de uma flecha, pra ver, pra não ver o menino morrer. e o menino está chorando, e agar de longe, e aparece um anjo do Senhor, e diz assim, agar, Deus ouviu o choro do menino, aleluia, Deus ouviu a tua oração, nessa noite, Deus ouviu o teu choro, aleluia, mas a milta está difícil, eu sei que está, a milta prova está grande, eu sei que está, eu não aguento mais, é, aguenta sim, porque aquele que vai te dar o alimento, vai te dar o alimento, para você suportar todas as dificuldades que vai vir, vai te dar o alimento para você, suportar todas as lutas que vão aparecer, aquele que vai te dar o alimento, é fiel para passar com você, pelas dificuldades, aleluia, mas falaram que ia acabar com a minha vida, errei, Lázaro estava morto, quatro dias, Jesus ele chega, e ressuscita morto, depois de quatro dias, se falaram que vai acabar com a sua vida, e ainda não o temas, aleluia, porque o meu Jesus, ele ressuscita, o interessante, que quando Abraão, ele ouve de Deus, dizendo assim, Abraão, pega teu único filho, o filho que tu ama, e oferece, em alocausto, para mim, Abraão, pega seu único filho, com alguns servos, no jumento, e vai, até o monte, e quando ele chega no pé do monte, ele diz para os seus servos, ficai aqui, que eu e o menino, iremos, adoraremos, e retornamos, e aí, aleluia, não se preocupe, essa luta, não é para te matar, essa luta, é para te fortificar, mais ainda, na presença do Senhor, isso que você está passando, vai chegar ao fim, aleluia, louvado, louvado seja o nome santo do Senhor, e agora, encontro Elias, deitado, dormindo, e o anjo do Senhor, ei, levanta, come, ele come, ele bebe, mas ele volta a dormir, quem sabe, você tem ouvido alguma palavra, quem sabe, você tem se alimentado, mas está voltando a dormir, não é hora de voltar a dormir, é hora de prosseguir, louvado seja o nome santo do Senhor, e Elias, dorme de novo, o anjo do Senhor, torna, tocar em Elias, ei, levanta Elias, oh, aleluia, levanta e come, bebe, porque muito grande é a tua caminhada, ainda não chegou ao fim, você tem que caminhar ainda, você ainda tem que preparar alguém para ficar, aleluia, ei, calma aí, mas Hamilton, eu não estou aguentando mais, ei, olha aqui para mim, diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, aleluia, independente da luta, o teu Redentor, ele vive, e ele vai levantar para te ajudar, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, e eu encontro Elias, ele come, ele bebe, ele caminha, quarenta dias e quarenta noite, com a força daquele alimento, aleluia, mas quando nós vamos observar o texto, nós vamos ver Elias, depois que ele caminha quarenta dias e quarenta noite, ele vai se esconder em uma caverna, meu Deus, aleluia, ele vai se esconder de novo, oh meu Deus, mas com essa força desse alimento, não é para você se esconder, é para você continuar caminhando, é para você continuar firme, aleluia, porque o Senhor firmou os nossos pés, em uma rocha, ele firmou os nossos pés, em uma rocha, é para continuar firme, aleluia, eu não sei, qual o tamanho, da sua dificuldade, qual o tamanho da sua prova, o que é que você está passando, mas o meu Senhor, Ele te diz nessa noite, come, bebe, e caminha, come, bebe, levanta, aleluia, eu sei que existem situações, que nos deixa para baixo, a Bíblia vai nos dizer, no livro de Josué, capítulo de número primeiro, que Josué, ele se encontra, em uma situação, triste, desanimado, porque ele perdeu uma referência, aleluia, mas existe uma palavra para Josué, 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 filho de nu, levanta-te, porque tu, fará herdar esse povo, tu fará esse povo, herdar, a terra que eu tenho prometido, é, eu não sei qual a situação, ou qual a dificuldade que te fez, você ficar parado, você desanimou, isso acaba esbaixo, mas a palavra do Senhor para nós, nessa noite é, levanta e come, porque muito grande é a nossa caminhada, existia algo para nós fazermos ainda, existe pessoas que precisam de nós ainda, e quem sabe você, ao sair daqui, nessa noite, vai fazer igual Elias, vai se esconder em uma caverna, mas o meu Deus, Ele vai chegar até você ainda, aleluia, com a voz suave, e te chamar para fora, louvado seja o nome santo do Senhor, levanta Elias, levanta Elias, aleluia, levanta-te, levanta-te Israel, e resplandece, existe algo aqui nesse texto, que muitas das vezes nós comemos, bebemos a palavra do Senhor, nos alimentamos, mas muitas das vezes nós voltamos e dormimos, aleluia, e não é hora disso, é hora de nos levantarmos, é hora de nos levantarmos, é hora de nos levantarmos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, aleluia, mando ir a suícandará, aleluia, eu sinto o Senhor aqui nessa noite, aleluia, 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 Vem sobre os pés comigo, aleluia Ora, manduia, tu e canta, manduia Aleluia, aleluia Vai passar, essa tempestade vai passar, essa luta vai ter um fim, aleluia Mas muitas das vezes nós olhamos tanto para a luta, olhamos tanto para a tempestade Esquecemos que o nosso Deus, Ele está na polpa de um barco Ele está vendo tudo, meu Deus Oh, aleluia Meu Deus Senhor, nós te louvamos nessa noite, Senhor Meu Deus, se tem alguém aqui nessa noite, oh Pai Oh, que está em casa Que está triste, desanimado Deus pensando que chegou ao fim Meu Deus, faça essa pessoa ver Aleluia, que o Senhor está do seu lado, aleluia Aleluia, que essa tempestade não vai fazer o seu barco afundar, Deus Que essa tempestade, oh Deus, aleluia Aleluia, para que teu nome venha a ser glorificado, oh Pai Fortalece, oh Deus, esse que está desanimado Da ânimo, aquele que está cansado, oh Deus, revigora as suas forças Meu Deus, aleluia Essa uma fase vai passar Oh, oramando isso em grande Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Mas Senhor, já faz quatro dias, Deus, que essa prova está Já faz um ano, Senhor Já faz seis meses, não importa Se tem um ano, ou se tem alguns meses O nosso Deus, Ele é fiel, Ele tem todo o poder nos céus e na terra Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh, aleluia Amando irás Aleluia, que Deus possa abençoar a tua vida Aleluia, creia somente E se alimente desse pão e beba dessa água Mas não volte a deitar Caminho, 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 caminho Aleluia, não volte a deitar Caminho Aleluia Aleluia, caminho mais um pouco Louvado seja o nome santo do Senhor Que Deus em Cristo abençoe a igreja